A Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental Antimanicomial foi reinstalada na Alerje nesta terça-feira. Entre as prioridades do grupo está a discussão de temas como a saúde mental no cárcere, a melhoria na formação dos profissionais de saúde, a regulamentação da profissão de cuidador e a elaboração de uma agenda de ampliação das unidades de atendimento e acolhimento infantil. Participaram da reunião os deputados Carlos Bink e Renata Souza, além da diretora do Departamento de Saúde Mental do Ministério da Saúde, Sônia Barros. Durante a reunião, outros assuntos que mereceram destaque foram os investimentos na área, com mais verba e apoio do governo federal, com novas práticas e perspectivas de treinamento. Também foi citada a urgência para modernizar o SCAPS, Centros de Apoio de Atenção Psicossocial, que atendem pessoas com transtorno mental severo e persistente e aos familiares. Nosso desafio no Brasil é, de fato, consolidar a rede de atenção psicossocial. Durante muitas décadas no Brasil, a atenção às pessoas com sofrimento psíquico, com transtornos mentais, se deu através da internação, da hospitalização, que era, na verdade, a negação dos direitos dessas pessoas que perdiam o convívio com a família, perdiam suas vidas ao serem internadas em instituições psiquiátricas. A rede de atenção psicossocial está nos diferentes bairros, está nas comunidades, garantindo às pessoas que precisam de atenção na saúde mental, essa atenção em liberdade, construindo suas vidas, sua autonomia, o convívio com seus familiares. O presidente da Frente Parlamentar defendeu o apoio dos governos estadual e federal na conscientização dos profissionais, para que façam um atendimento humanizado dos pacientes psiquiátricos e ajudem a reduzir o preconceito e o estigma que afetam essas pessoas. Ele também quer qualificar a rede com mais leitos de saúde mental, para avançar com mais autonomia. O que a gente quer é que o usuário de saúde mental, a pessoa que tem um quadro, que precisa de apoio, tenha a vida mais incluída na sociedade o possível, que ela possa ter condições de trabalhar, de gerar a sua própria renda, seu próprio recurso, que ela tenha condições de acessar a cultura, de acessar o lazer, ou seja, que ela tenha uma vida plena, é o que a gente quer para todo mundo. O fato de uma pessoa ter uma doença não pode impedir que ela tenha uma vida plena, seja qual for a doença. O acesso à cultura, à cidade, ter contato com a sociedade para humanizar e transformar as pessoas que precisam de tratamentos sem o retorno dos manicômios. O deputado Carlos Bink falou da importância do acolhimento do usuário de saúde mental junto ao SUS e da ampliação ao atendimento para melhorar a qualidade de vida dos usuários do sistema de saúde público. Para isso, temos que fazer o cúmprase de leis que a gente já tem aprovado aqui no Estado. Por exemplo, a lei que cria os centros de convivência. Uma outra lei importante para isso é a lei do passe livre para doença crônica e saúde mental. Para permitir que a pessoa que estava cronicamente internada tenha acesso ao CAPES, à oficina protegida, ao hospital dia. Agora eu tenho duas novidades para apresentar. Os redutores de danos. Reduzir danos na questão de álcool e droga. Muito importante. E uma outra que demos entrada há dias atrás, inspirada naquele caso da filha que internou a força, a mãe que deu aquele escândalo todo. E nós, então, estamos alterando uma lei nossa antiga, de humanização da saúde mental e tipificando o caso da internação involuntária e ampliando as penas para aqueles que legalmente promovem internação involuntária, até por vingança, como foi o caso daquela matéria, ou para se apropriar de algum dinheiro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri